Principalmente depois da vinda da senhora Presidenta Dilma e da fala do nosso advogado brilhante José Eduardo Cardoso, eu tenho deixado muito claro que todas as condições agora estão dadas para os colegas senadores que tinham alguma dúvida ou mesmo que já tinham juízo formado, se quisessem se prender exclusivamente aos fatos, tem os elementos de sobra para inocentar Presidente, não tem crime de responsabilidade, impeachment sem crime de responsabilidade tem outro nome é golpe, isso tem uma trama que vem nesses nove meses e que lamentavelmente chegou aqui no Senado, eu lamento sinceramente porque efetivando-se isso o Brasil não vai ter solucionado a crise, o Brasil vai seguir em crise dividido com esse impeachment ou esse golpe falseado se efetivado.